Caros alunos, olá! Estamos aqui na segunda unidade para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo da sociologia da educação. E na segunda unidade a gente vai falar um pouco das teorias sociológicas, que são os clássicos da sociologia, porque não tem como estudarmos a sociologia sem pensar nos clássicos, que é o Emelie Durkheim, Marx e Weber. Aqui nós não vamos fazer uma discussão sobre os conceitos de uma maneira mais prolongada, até porque a gente vai pegar qual a relação que esses teóricos têm com a educação. Como é que a gente pode tirar a contribuição do pensamento deles, do modo como eles construíram seus paradigmas, construíram a sua teoria, e como a gente pode deslocar isso para o conteúdo da educação, que é o foco da nossa discussão. Eu vou fazer uma... a gente vai discutir uma ordem meio que cronológica, porque acredito que é importante para a gente entender, porque os teóricos, dentro da formação da sociologia, essa cronologia faz com que a gente compreenda como é que eles vão avançando na própria construção da teoria. O Emelie Durkheim, ele é o nosso primeiro teórico da sociologia, inclusive alguns autores o chamam de o pai da sociologia, porque, de fato, ele vai instituir a sociologia como um conhecimento científico. Nós vimos na unidade anterior que quem chama atenção para a necessidade de se ter uma ciência que estude a sociedade, as questões sociais, é o Conte, Augusto Conte. Mas Durkheim, que vai herdar todo esse positivismo, toda a teoria que o Conte constrói, Durkheim é que vai, de fato, efetivar a sociologia como uma ciência. É ele que vai construir a primeira escola de sociologia na França, e a escola na França significa o ensino superior, a universidade. Então, ele funda o primeiro curso de sociologia, e ele vai ter toda uma preocupação, e ali no século XIX, ele vai ter toda uma preocupação em dar cientificidade para essa nova ciência. Então, ele vai escrever um livro chamado As Regras do Método Sociológico, onde ele vai ter todo esse trabalho, essa cautela em falar sobre o objeto, sobre o método, os aspectos científicos da sociologia, a influência do positivismo dentro da sociologia, porque o positivismo, ele será a primeira corrente teórica das ciências humanas, então ele também vai fazer parte do pensamento da sociologia. E o positivismo traz muito essa referência de ordem e progresso, que inclusive está lá na nossa bandeira, nos representa porque a república foi construída a partir das ideias positivistas. Então, essa ideia de ordem e progresso é uma ideia muito ligada ao início do capitalismo. Eu organizo, eu estabeleço uma estabilidade para a sociedade através das instituições, e depois constitui o progresso. E vem, de fato, nessa sequência. A ordem, primeiro a ordem, depois o progresso, para que a sociedade possa evoluir, possa se transformar, possa ser modificada. E o Durkheim, ele vai ter uma análise bem focada nessa ideia de ordem, de manter a sociedade. É tanto que ele também é chamado de um teórico conservador. Agora, o que significa ser conservador? Na concepção do que o Durkheim propõe, o conservador não é algo ultrapassado, não quer dizer algo arcaico, mas o conservador que o Durkheim traz, carrega aí na sua teoria, é a ideia de que há uma preocupação em manter a estrutura, em conservar as estruturas da sociedade. E o que seriam essas estruturas? As instituições, que para eles são os elementos fundamentais que vão dar esse ordenamento, essa organização para a sociedade. Então, há uma preocupação muito forte do Emily Durkheim em relação a isso. Bem, aí o Emily Durkheim tem um aspecto fundamental na sua teoria, que é manter essa estrutura, esse ordenamento, essa preocupação em conservar. Ele tem até uma expressão que é a integração social, né? Que é manter os indivíduos integrados, ou seja, manter os indivíduos de acordo com a norma, com a ordem, com todas as estruturas e os valores sociais. E como entraria aí a educação nesse processo? Primeiro, o Durkheim vai efetivar a sociologia como ciência, e ele vai dizer que o objeto da sociologia seria os fatos sociais. E o que seriam esses fatos? São acontecimentos que a sociedade produz, e que são fixos ou não, ou seja, são acontecimentos que podem ser frequentes, ou podem ser acontecimentos isolados, mas que são fora do indivíduo. São acontecimentos que são produzidos pela sociedade e que interferem nesse parâmetro social. E que o fato social, ele carrega três características importantes. A coercitividade, quer dizer que o fato, ele interfere no comportamento das pessoas, né? Ele produz uma coerção. E o que é uma coerção? É uma interferência no comportamento. Então, o fato social, ele produz uma interferência. Ele é geral, ou seja, ele está no campo da generalidade. Ele acontece em todas as sociedades, porque a teoria do Durkheim é uma teoria que nós podemos aplicar em qualquer sociedade. Então, o fato social, ele tem esse campo de generalidade. E ele é exterior ao indivíduo, que é o que ele chama de exterioridade. O que é exterior? Ele está fora do indivíduo. Ele não depende do indivíduo para que ele aconteça. Nós podemos citar um exemplo para a gente entender melhor. A violência, por exemplo. A violência, ela produz uma coerção sobre o nosso comportamento. Ela interfere no nosso comportamento. Por exemplo, se eu estou andando, né, ali, fazendo o meu caminho, o meu percurso, e aí eu percebo que aquele bairro, aquela rua, ela é mais perigosa. Aquilo vai interferir no meu comportamento. Eu vou ter mais atenção, eu vou evitar andar naquela rua. Por quê? Porque ela independe da minha vontade. Então, produz essa coerção. Está no campo da generalidade, porque a violência vai estar presente em todas as sociedades, o que vai diferenciar o que cada sociedade vai denominar como violência ou não. E também está no campo da exterioridade. Não depende do indivíduo para que a violência aconteça. Porque o Durkheim, ele não olha para o indivíduo. Ele olha para a sociedade. A análise dele é do todo para o particular. Ele olha para ele, o indivíduo é produto do meio. O indivíduo é construído pela sociedade. Então, o foco dele é a sociedade. Então, o fato social, ele não depende da vontade do indivíduo. Ele está fora dele. Ele até usa uma expressão, né, que o fato social, ele tem uma vida própria. O fato de ter vida própria significa que ele não depende do indivíduo. Ele é o construído pela sociedade. Ele interfere no comportamento do indivíduo, mas ele não depende da vontade dele para acontecer. Então, esse seria o objeto de estudo do Durkheim, que o Durkheim constrói para a sociologia, o fato social. E aí, ele também pensa como analisar esse fato. Porque como ele está construindo essa noção da ciência, ele vai ter a preocupação em definir o objeto e o método. Porque todo conhecimento científico precisa ter uma clareza na sua metodologia. O que é o método? É o caminho que se faz para construir aquela ideia, aquela hipótese, aquele conceito. E qual seria o método da sociologia? Ele vai dizer que o método da sociologia seria o método positivista, e que está baseado em todo o pensamento, na estrutura positivista. E ele vai dizer que esse sociólogo, ele tem que tratar o fato social como coisa. O que seria uma coisa? Essa coisificação do fato. É tratar ele como um objeto, algo que é fora dele. Porque para o Durkheim, e naquele contexto histórico, a ciência, ela só poderia ter um caráter objetivo. A ciência não tinha outra perspectiva. Então, para garantir essa objetividade científica, o pesquisador tem que tratar esse fato social como uma coisa, como algo que é fora dele. Assim como os cientistas, os biólogos, tratavam, levam lá o seu objeto para um laboratório, e vão tentar compreender como é que funciona o método, tudo aquilo. Então, é algo que é fora do indivíduo. O indivíduo não pode interferir na análise. Ele tem que ter um comportamento neutro. E o que significa ser neutro? Eu não colocar ali, o pesquisador não colocar os seus valores, fazer pré-julgamentos, pré-noções, porque isso vai comprometer a cientificidade da análise. Então, isso há um rigor científico que o Emily Durkheim constrói, para que possa ter a garantia de que esse conhecimento, de fato, esse conhecimento, a própria sociologia, ela possa ter esse viés científico. Então, há toda essa preocupação. E aí, nós podemos pensar, diante dessa preocupação com a sociologia, com seu objeto e seu método, como é que Durkheim definiria a educação? Para ele, a educação seria um fato social, e a educação tem um papel importante. É um fato, mas ela é um instrumento organizador da sociedade, entraria como uma instituição, e ela teria um papel fundamental, que é conservar os valores da sociedade. Conservar no sentido de manter a estrutura, disciplinar os indivíduos, fazer com que os indivíduos, eles sejam construídos, eles sejam ordenados, organizados a partir dos valores das regras da sociedade. Então, a escola, ela teria esse papel importante em manter essa estrutura, manter as regras, as normas, os valores sociais. A escola, ela viria como um elemento moral. E o que seria a moral aí para ele? A moral são as regras, as regras prescritas, as regras que as sociedades se estabelecem para que elas possam, os indivíduos possam se relacionar. Então, para ele, a educação, ela teria esse papel. Ela teria essa função de manter toda essa estrutura, manter todo esse elemento da sociedade. Então, a educação teria esse aspecto. E aí, a educação estaria nesse campo moral, nesse campo ligado ao aspecto moral, no sentido da formação das normas e das regras. E aí, nós podemos pensar, se a educação teria esse papel, qual seria o papel do professor? Qual seria o papel aí desse educador dentro desse sistema que tem essa função de manter? Ele seria a principal peça de toda essa estrutura da manutenção, do ordenamento, das regras, da norma da sociedade. E há uma função definida e uma hierarquia. Porque se eu organizo a sociedade em ordenamentos, em regras, nós temos aí uma hierarquização. E a escola e a figura do professor tem essa função de trazer todo esse parâmetro hierárquico, organizacional e estrutural que a escola tem, mas que é também um recurso que a própria sociedade tem, que faz parte dos outros parâmetros sociais. Então, a escola, ela seria uma experiência que o indivíduo tem de sociedade, onde ele vai aprender todas as normas, os valores, o modo de se comportar, o modo de se relacionar com o outro, o modo de lidar com as hierarquias, com os papéis sociais definidos. Então, teria todo esse papel e essa representação. A escola entraria aí nesse campo e teria uma função primordial que, além da socialização, teria um papel importante, ela também tem esse papel de formar e de construir os indivíduos. Esse é um ponto fundamental para a gente pensar um pouco essa teoria do Emily Durkheim dentro de toda essa relação com a educação. Durkheim escreveu um livro, inclusive, que é importante na educação, que é Sociologia e Educação, trazendo a educação como um campo importante para pensar as relações e as questões sociais, porque é a partir da educação que se produz a socialização dos indivíduos e que se estabelece, se fortalece, todo o ordenamento e as regras da sociedade.